E é simples assim Hey Berenice, tudo crazer? Sejam bem-vindos, eu sou o Thierry Pone e você está no Thierry Tutoriais Agora que você já aprendeu a criar um formulário Google pelo Android Caso você não tenha aprendido ainda, está no card e na descrição Eu vou ensinar você a localizar a resposta pelo Android, pelo celular E é muito simples, existem várias e várias e várias formas Mas eu vou explicar as duas mais simples E sabe aquele erro de você não tem acesso, sem autorização? Então, eu vou ensinar você a resolver também Eu já estou aqui no meu Android, no meu caso tem a aparência do Windows, um computador Por quê? Porque eu personalizei Caso você tenha interesse nesse conteúdo, deixa na descrição Vamos lá, você vai abrir seu Google Drive E o primeiro fato, ah, mas o meu cardastro, meu formulário não apareceu O que eu faço? Você clica aqui na bolinha e clica na conta certa No meu caso, eu estou aqui na conta da agência Move Money Que é a agência que paga para você jogar joguinho Caso você tenha interesse nesse tipo de serviço, ganhar dinheiro jogando joguinho Tem alguns vídeos explicando aqui Beleza, aí você vai localizar o seu formulário Você vai clicar nele, é um arquivo roxo, aqui é um ícone roxo Clica nele, eu cliquei E vai aparecer respostas Ah, mas eu cliquei no meu formulário E ele não apareceu resposta Ele apareceu para mim preencher ou sem acesso Por quê? Porque aqui em cima, a bolinha, você está no navegador Você tem que estar na conta certa também No meu caso, eu estou na conta certa que tem as respostas No meu caso, tem 49 respostas E aqui você também pode enviar Vamos alternar a conta aqui Vamos pegar outra conta para você ver como que aparece aqui Ó, apareceu para mim preencher, mas T-Ray Apareceu para mim preencher, o que eu faço? Você clica aqui embaixo, em Google Formulários, tá? E aí vai ter aqui, ir para Formulários do Google Ir para Formulários A internet está um pouco devagar Ah, mas T-Ray, é o outro formulário, não é o que eu quero O que eu faço, T-Ray? É o que eu faço? Você deixa conectada a sua conta E volta lá para o Google Drive e abre de novo Porque aí já está conectado E a segunda forma é um outro jeito Você vai ter um arquivo com ícone verde Que é um do Excel Você vai clicar e vai abrir um arquivo do Excel Vou pausar Eu tive que pausar porque ia mostrar algumas informações pessoais Dos meus cadastradores aqui, tá? Então ele vai, está tudo aqui Você arrasta para o lado e vai ter todas as informações, tá? Então é muito fácil Ele já está tabeladinho O dia, o horário que foi feito Tudo certinho Quando que foi feito Todas as informações, o formulário Numa tabela Ele vai tabelar para você E é simples assim Gostou? Deixa o like Se inscreve no canal Obrigado Até a próxima E tchau Tchau